Acabou de estrear o novo filme do Star Wars e ao mesmo tempo está chegando o Natal. Então hoje a gente vai mostrar como fazer uma espécie de uma bola de Natal do robozinho do BB-8. BB-8 combina com Star Wars, que é em inglês, mas o outro robô chamava R2-D2, então devia ser BB-8. Acho que você entendeu o que a gente vai fazer. Eu vou usar aqui duas bolas de Natal de plástico, uma grande e uma pequena. Elas têm que ser mais ou menos na proporção lá do BB-8 do robozinho. E eu também vou pintar usando uma tinta branca fosca em spray. E para ornamentar o robozinho eu vou usar esse papel, depois eu vou recortar isso aqui. Esse papel a gente baixou do site em que a gente aprendeu a fazer isso, um site que se chama Inspire2Make. O link dele está aqui embaixo, onde você pode baixar esse papel. Que vai ser colado com cola de bastão. E depois a gente vai fazer algumas correçõezinhas, alguns ornamentos, usando canetinhas de escrevência B. Eu vou começar cortando a bola cinza no meio, usando uma serrinha que iria presa num arco de serra. Mas eu vou usar ela sozinha, porque a bolinha é muito frágil. E eu vou cortar sempre puxando para trás, bem devagarinho. Quando terminar eu vou dar uma acertada, usando uma lixa. E depois vou dar uma olhada se ela está encaixando direitinho em cima da outra bola. Com o prego isqueiro e bastante cuidado, eu vou fazer um furo em cima da bolinha cinza. E o segredo para não deixar a tinta escorrer, é passar uma camada bem fininha, deixar secar. Depois passar outra camada, deixar secar. Sem deixar acumular tinta. Enquanto a tinta seca, eu já vou cortando os papeizinhos que depois eu vou colar no robô. A distribuição dos círculos aqui na bola grande é bem simples. É só você imaginar que ela é o planeta Terra. Então teria aqui uma linha do Equador. Você precisa colocar quatro círculos na linha do Equador. Eles têm que estar distribuídos a uma distância igual entre eles. E depois a gente vai colocar também uma no Polo Norte e outra no Polo Sul. Só tem um detalhe, isso aqui é uma esfera e isso aqui é um papel plano. Ou seja, na hora de você colar um no outro, não encaixa. Então a gente vai fazer uma gambiarra assim. Eu vou fazer um corte da borda até o centro do círculo. Depois eu vou passar um pouquinho de cola aqui do lado do corte que eu acabei de fazer. Aí eu coloco o círculo em cima da esfera. E vou fazendo com que um corte vá entrando debaixo do outro. Vai formar uma espécie de um cone. Até que chega uma hora que você pode ver que ele vai encaixar aqui na esfera. Aqui ele encaixou direitinho. Aí é só eu passar cola aqui atrás. Colar o círculo que agora é um cone em cima da minha esfera. E aí você tem que fazer a mesma coisa com os outros cinco círculos. Agora eu tinha que fazer aqueles risquinhos que tem aqui nessa parte de baixo do robô. Eu tinha falado que era legal a gente usar a caneta de escrever em CD. Mas eu percebi que do jeito que a tinta branca ficou, dá pra fazer com lápis e fica mais parecido com o real. Então, bora fazer com lápis. Se você quiser dar uma olhadinha no robô original pra ver como são essas linhas, é só procurar no Google Imagens por BB8 ou BB8. Na minha esfera de cima eu também vou fazer com lápis. Mas aí tem alguns detalhes que valem a pena ser feitos com a canetinha de escrever em CD preta e também com a vermelha. E a última etapa é prender a cabeça no corpo. Pra isso eu vou passar um nylon aqui na bola maior, amarrar. E o lacinho que sobrar eu passo por dentro do furinho da bola menor. E esse aqui é o nosso BB8 de Natal. Mais dicas bacanas como essa aqui, você vê no Manual do Mundo. Ó, eu acho que valia um joinha que ficou muito caprichado, hein? Vou deixar aqui desse lado então como fazer um sabre de luz. E a gente gravou esse vídeo com o Jovem Nerd, ficou bem bacana. Do outro lado, já que a gente usou aquele laser no começo, como dobrar a luz, como fazer curva com luz.